Ô louco, vai ter briga mesmo entre dois bilionários? Vocês viram essa notícia? Não dá pra deixar aqui de lado, vou fazer um comentário, né? Primeiro só situar todo mundo que o criador do Facebook, do Instagram, uma das pessoas mais influentes no ramo da tecnologia, o Mark Zuckerberg, ele é tanto um admirador quanto um praticante de artes marciais. Não sei se vocês sabiam que recentemente o bilionário norte-americano, ele, além de competir no jiu-jitsu e ganhar a competição, ele também agora foi o mais novo graduado pra faixa azul da modalidade, né? Saindo da faixa branca, indo pra faixa azul, mostrando que realmente ele vem tendo frequência, ele vem tendo um desenvolvimento em relação às habilidades conquistadas por decorrência de estar praticando regularmente essa modalidade. E ocorreu na internet um duelo possível desses bilionários, que seria o Mark Zuckerberg e o Elon Musk no MMA. Vocês acreditam que os dois estão aí combinando de sair a mão nas artes marciais mistas, né? O antigo vale tudo. E será que o Elon Musk tem alguma carta na manga, né? Será que esse sul-africano consegue competir com esse norte-americano que já compete no jiu-jitsu e vem cada vez mais se graduando? Saíram fotos do Mark Zuckerberg junto com lutadores de MMA, possivelmente fazendo treinos pra aumentar ali a sua capacidade de golpes, né? Tanto pra serem aplicados quanto pra serem defendidos, né? Saindo um pouco desse mundo do chão que é o jiu-jitsu, ou da queda, né? Que envolve também o jiu-jitsu. E também partindo pra trocação, né? Entre outras características que um lutador de MMA tem que ter pra conseguir realmente ali lutar bem tanto de pé quanto no chão. E já o Elon Musk também saiu em fotos com lutadores de MMA. Parece que os dois estão treinando e já tem muita gente aí disposta a investir e oferecer o melhor cenário possível pra esses dois fazerem essa luta do século acontecer. Claro que tem muito entretenimento e envolvimento de dinheiro, né? Possível ganho com essa ação. Eu vejo cada vez mais influenciadores estarem se envolvendo com lutas de boxe, né? A gente lembra da luta do Popó com o Whindersson Nunes, que o Whindersson agora tá desenvolvendo uma carreira contra no boxe, né? Contra outros adversários. Até mesmo ele lutou recentemente e perdeu pra um outro youtuber. Enfim, vejo que tem que ter bastante responsabilidade dentro disso que tá sendo feito. Há um entretenimento reforço aí como base destes eventos, né? E claro que eles colocando isso em pauta, o nome deles fica em maior destaque dentro desse mundo virtual e com isso eles ganham possivelmente também mais pessoas acessando o perfil deles e das próprias redes que eles são donos, né? Pra quem não sabe, o Elon Musk também é dono do Twitter, né? Já o Mark Zuckerberg, dono do Facebook, do Instagram. Então, tem essa questão de muito entretenimento envolvido. Como eu não sou um sensei, um mestre do jiu-jitsu ou de outras artes marciais, eu vou me posicionar como um espectador, né? Acharia divertido ver o que os dois estão fazendo ali, né? Como é que cada um conseguiria se apresentar, quem iria ganhar. Mas reforçar aqui pra você realmente se tornar um atleta com capacidade competitiva, você tem que estar muito envolvido com isso. Mas esses caras são milionários, bilionários na verdade. E eles certamente conseguem arrumar tempo e também os melhores profissionais pra estarem ali assessorando eles e fazendo uma evolução em relação à habilidade nas modalidades serem mais rápidas, né? Mas eu quero saber de vocês aí. O que vocês acharam dessa notícia? Vocês acham mesmo que essa luta deve acontecer? E também se ela vai acontecer? Coloca aí nos comentários e envia esse vídeo aí pra outras pessoas também poderem dar a sua opinião, tá? Acessem outros tantos conteúdos aqui do canal, também deixe o like e se inscreve que todo dia tem um novo vídeo pra você poder se manter atualizado, tanto com o que acontece aí no cenário, quanto também com conhecimentos técnicos, científicos, aprofundados pra você ter várias soluções terapêuticas pra várias complicações de saúde, pra performance, né? Da saúde até o mais alto rendimento. Obrigado por você que ficou até o final e até a próxima. Valeu!